Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu irmão e o Jureia. A gente acabou de sair de uma loja de airsoft e a gente comprou uma pistola, uma pistola de airsoft pra gente brincar aqui, né, pra quando a gente precisar usar pros vídeos também. E agora, mano, eles tão testando lá, eles colocaram um alvo e a gente ia lá brincar todo mundo. Só que rapaziada, quando a gente tava lá na loja, eu pensei em fazer uma trollagem com eles. O que eu pensei? Chega aí. Chega mais. Olha o que eu comprei pra fazer essa trollagem com eles. Uma metralhadora. E o que eu vou fazer, rapaziada? Eles tão lá agora, lá no fundo, testando a pistola no alvo e eu vou subir com o Claudinho lá em cima e vou começar a dar tiro nele escondido, mano. Top demais, Claudinho. Ai, eu vou adorar. Rapaziada, pra não dar cagada, mano, quando a gente tava lá na loja também, eu falei pra eles, mano, vamos comprar, vamos comprar esses óculos de proteção, né, pra não dar cagada, não acertar no olho. E é por isso que eu vou conseguir fazer essa trollagem. Não é dupla. Dupla camada. Boa, pra não dar cagada. Pra não dar cagada, de verdade. Então é isso, rapaziada, já vai deixando muito like, porque eu não sei se vai dar certo, não sei se eles vão me ver lá em cima. Então é isso, mano, deixa muito like pra mim fazer mais vídeos como esse, tirando neles escondido. Também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 9 milhões de inscritos, rapaziada. 9 milhões tá chegando, se inscreve pra ajudar a gente, não perde nenhum vídeo dos Irmãos Baird. Todo dia é vídeo novo, dois vídeos por dia. Um, uma da tarde, outro sete da noite. Bora que bora. Claudinho, vamos subir lá em cima agora? Vamos espionar o que eles tão fazendo. Eu vou deixar a arma aqui por enquanto, tá bom. O que é isso, senhor? Pelinho. Cuidado. O alvo tá ali, ó. Olha, ele tá ali. Vai ser, vai ser, vai ser. Claudinho, você viu que vocês tão com óculos? Tão, né? Tá, com óculos. Entra devagar. Atirador, Luquita. Toma, tira, tira, tira. Pegue-se, irmão, primeiro. Mas tá aqui, o livro ali. Ai, acho que é daqui, ó. Depois lá do outro lado. Tá. Mas eu tô achando que aqui não é muito bom. Por quê? Porque eles vão conseguir ver a gente dali. Vamos tentar pelo quarto aqui. Nossa. Que adiante, ó, bonitão. Caramba. Mano, vai ser muito legal. Eles vão, tipo, mano, da onde tá vindo esses tiros? Porque, tipo, vocês nem imaginam, velho, que eu comprei essa arma, velho. Nem imaginam. Agora silêncio total. Nossa, perfeito. Olha a camuflagem. Nossa, senhor. Deixa eu pegar aqui dentro. É verdade. Eu vim primeiro pra silêncio. Tá, tá, tá. Pode vim, senhor. Pode vim. Pode vim. Vim. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Quem tá ganhando, então? Viu, né? Feito de peda-ponto. Fico de peda-ponto. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ter um cheiro. Vai ver. Prontinho. Aqui, ó. Faz um pouquinho de olho, vamos brincar. Não. Eu acho que ele está indo, ficou bom. Tchau. Tchau. Você, Rosinha, eu errei, mas passou voando. Muito boa, mira. Se eles me virem, vai virar guerra, vai virar um tiro a teia. Eles estão achando que ele está tirando igual. Eu vou tentar tirar bem agora que ele vai tirar. Vai. Vai. Zé, está com outra coisa. Não estou? Está com certeza. Estou? Olha a porta aqui, olha. Veja se está para mim. Vai, não pode me parar agora. Que isso, Zé? Mais uma, mais uma. Agora ele errou. Agora ele errou. Agora você errou. Puta que pariu. Com sorte, acerta no pé sujo dele. Olha. Passei, está no pé sujo dele. Olha só o meu pai. Olha só o meu pai. Entranca, pai. Vai acertar o Bruno mesmo. Vai acertar o Bruno mesmo. Vai acertar. Acertou. Acertou. Ah, você é da arma aí. Você está com duas armas, velho. Não estou. Como que eu vou acertar? Olha que eu vou para lá. Então vai. Vira aí. Eu vou atirar daqui. Você vai ver que eu estou atirando. Ah, mas é você que está atirando em mim. Você está com outra arma. Não estou. Deixa eu atirar aqui. É você sim. Não é, não é. Não é. Não é. Olha a última vez. Olha a vez. Pega a bolinha. Pega as bolinhas que eu amo. Pega as bolinhas que eu amo. Pega as bolinhas que eu amo. Você derrubou tudo, mano. Você derrubou tudo, mano. Oh, Zé. Oh, Zé. Está louco. Pelo amor de Deus. Vai, mano. De novo, Zé. Está louco? Eu estava ali. Você caiu a mão na mão. Eu estou batendo na puta. Zé, eu lutei uma arma. Ai, estou com o celular. Não precisa. Estou com o celular. Estou com o celular. Estou com o celular. Estou com o celular. Para, para. Vai, vai. Vai, vai. Ai! O que é isso? Ai, virou tiroteio. Ai, consegue. Errou. Troca, por quê, Senhor? Troca, 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 troca! Troca, 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 troca! Troca, senhora! Vai! Eu me moro, velho! No poxa, senhor. Eu me morro. Eu não vou com você, mas eu ainda não consigo pular! Eu acho que ele vai pular aí, senhor! Ele entrou! Ele entrou, louqueta do céu! Vai, vai, vai! Vaza! Sai! Sai, sai, sai! Você também! Isso mesmo! Vaza, vaza, vaza! Vou atirar, Zé! Vou atirar! Tá na mira! Zé, você tá ferrado com o cara que eu vou sonar na piscina! Desculpa! 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 Tem que usar a inteligência! Tranca, tranca, tranca! Vem, vem, vem! Não tem praticador pro meu, tá me errado! Pode se quiser! A FBI pode me contar! Tá bom, senhor! Vou continuar! Tô chegando, 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 chegando! Tá vindo aí, senhor? Senhor, agora eles estão no alto, tá mais fácil esperar acertar a mão. Ai, senhor. Agora que nóis que tá fudido. Ai, meu Deus do céu. Confia na estratégia. Confia na estratégia. Eles vão descer a escada. Em qualquer momento. Ai, senhor. Eles estão descendo a escada, senhor. Ai, senhor. E agora? Eles estão com escudo, velho. Ai, senhor. Eles estão com escudo. Eles viu nóis. Ele viu nóis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, senhor da misericórdia, Jesus. Eu morro. Ele me rindo também. Ai, Jesus. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Ai, ele tá risado. Pega uma garrafa e dá nele. Ei, seu escudo. Só uma espada. Granada! Ai, meu Deus do céu. Senhor. Ai, Jesus. Ai! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Deus do céu. Eu morei ser. Você é essa? Ai, que ser pirâmico. Ai, ai. Ai, ai. Bate nele, Jure. Ai, não para. Não quieta. Faz o seu cúmplice, o senhor vai dar um pra mim. Vão! Na raça. Que é na raça. Jureia, dá um sorrisinho. Ó a barba dele, Jureia. Ó a barba dele, Jureia. Vão embora, Jureia. Vai, vai, vai. Que que é isso? É o rastelo. Rastelo, eu vou com o rastelo. Eu vou com o rastelo. Pega a pistola, Jureia. Eles atacaram o nosso território. Cuidado! Invasores, eu perdi a pistola. E você ganhou. Desistem? Desistem? Eu desisto. Tá, obrigado. Ganhamos. Yes!